Essa foi, sem dúvida, a Semana do Uber, o projeto que regulamenta os aplicativos de carona paga passam no plenário do Senado na terça-feira. Mas uma emenda tirou do texto o ponto mais polêmico, a necessidade de permissão do governo para funcionar. Agora, as mudanças precisam ser votadas pelos deputados. Dá uma olhada na reportagem aqui em cima. Não sei se você viu, mas o ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo J.F., Ricardo Saldi, ficou em silêncio na CPMI, que investiga a delação do grupo chefiado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse aos senadores que a inflação, a taxa de juros e o risco Brasil caíram nos últimos meses. Na avaliação dele, o momento é de reversão da crise. Mas ele admitiu que a simplificação tributária precisa acontecer. E você, já é inscrito no canal da TV Senado, né? Quem se inscreve recebe as informações da Fonte Certa. Não perca essa chance e bom fim de semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho